Tô tirando um segundo. Muito aglomerado aqui. Tô tirando um segundo. Tô tirando um segundo. Tô tirando um segundo. Tô tirando um segundo. Eu já tô vendo o carro aqui andando um pouquinho pra frente, aqui ó os bugs, ó os bugs. Nossa, né? O carro aqui na minha esquerda, mano, que tá parecendo pipoca, velho, tá pulando pra frente aqui, olha só. Vixe Maria. Provavelmente, deixa eu ver, ele mesmo. É só. Eita porra. Travessei o maluco aqui. Ó. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eita porra, virou demais aí? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chateado. Vamos lá. 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 Vamos lá.